Se que ela se interessa já indo conversa perversa Bandida cola com as amigas manda de remessa que os moleque é apetitoso Sabe que nós se garante ainda é enjoado sem flecha Não pode parar na internet, essa bitch quer logo ganhar meu respaldo Desce de salto, sobe de pé, favela é rua de barba Bate na quebra, pisa de bala, rosa é a cuja laça Deu um copo de gin, várias garrafas, fim de semana na raça Eu tô com qualquer, não tô de pé, quer que eu te leve pra casa Fuma um, bola outro, bota um som, fica louco Fuma um, bola outro, bota um som, fica louco Desce de salto, sobe de pé, favela é rua de barba Bate na quebra, pisa de bala, rosa é a cuja laça Deu um copo de gin, várias garrafas, fim de semana na raça Eu tô com qualquer, não tô de pé, quer que eu te leve pra casa, baby Drogas e melodias, Deus me fez assim, jeito que tu queria Quem vai duvidar que tu é minha preferida? Na rua de baixo com os menor trafica Drogas e melodias, Deus me fez assim, jeito que tu queria Quem vai duvidar que tu é minha preferida? Na rua de baixo com os menor trafica A noite quando ela sai, mexe com quem tá na onda Eu visei de ponta a ponta e tu tá sempre apressado Eu sei duas verdades, uma que é piques na conta Duas que a vida é louca, me fala o que tu sabe Não vale até de dia Se alguém me contasse, não acreditaria Que o segredo mesmo é só viver essa vida Uma marca de batom num copo de bebida Drogas e melodias Drogas e melodias Drogas e melodias Drogas e melodias S de salto, sobe de pé, favela é rua de barra Bate na quebra, pisa de bala, rosa é a cuja ralada Deu um copo de gin, várias garrafas, fim de semana na raça Eu tô com qualquer, não tô de pé, quer que eu te leve pra casa, baby S de salto, sobe de pé, favela é rua de barra Bate na quebra, pisa de bala, rosa é a cuja ralada Deu um copo de gin, várias garrafas, fim de semana Não arrasa, eu tô com qualquer, não tô de pé Quer que eu te leve pra casa, baby Não arrasa, eu tô com qualquer, não tô de pé Não arrasa, eu tô com qualquer, não tô de pé